Todo mundo no Piauí, e quem vem do Brasil fica encantado, com o capote. De onde vem o capote? Aliás, eu conhecia como o Guiné, que é a galinha da Nova Guiné. Ou, muitas vezes, a galinha de Angola. Porque são galinhas que vieram lá da África, de Angola, da Nova Guiné, junto com os escravos. Mas a gente sempre usava aquilo meio que como um animal para enfeitar o terreiro, como a gente dizia, assim como o pavão. E, nessa região de Campo Maior, e se espalhou para Teresina, a galinha de Angola, o capote, como é mais conhecido, um prato espetacular. A carne do sol, o carneiro, enfim. Então, a Maria Isabel. Então, Campo Maior se destaca nessa área. É uma cidade turística, belíssima, e hoje, com o prefeito Paulo Martins, com a rede hoteleira, restaurantes, com o apoio do Sebrae, de todos os parceiros, nós vamos estar trabalhando mais um festival gastronômico de Campo Maior. E aí, fazemos esse lançamento aqui e convidamos você para participar. E aí, fazemos o nosso grupo. Obrigado.